Olá pessoal, tudo bem? Quem tá aí? Deixa eu ver quem tá junto comigo na aula. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a nossa aula, o nosso dia, o dia que a gente tá juntinho. O que não falta é tema, né? Porque tem muita coisa pra gente ver, tem muita coisa pra gente aprender. Então, isso tudo que eu tô falando pra vocês sobre o Alzheimer é um pouco de tudo, né? Eu não consigo falar tudo, mas até que eu tô achando que a gente tá indo até muito bem, né? Eu consegui falar bastante coisa. Só que tem muita coisa pra gente ver e por causa disso vocês não podem me abandonar e tem que estar comigo toda semana na live. É claro, vai ter uma semana ou outra que você não vai conseguir assistir. Você pode tentar assistir na aula depois. E aí, toda semana eu tô liberando conteúdos. Então, por isso que eu falo com vocês, estejam comigo no Facebook, no YouTube e no Instagram. Pra que isso? Pra que a gente consiga, pra que vocês consigam ver os conteúdos que eu vou soltando. Eu faço alguns vídeos pequenininhos, tá? Pra você poder ver dentro do carro, no ônibus, em casa, no momento que você tá lá descontraído. Vídeos menorzinhos. Vídeos, às vezes, de cinco minutos, dois, três, enfim. Então, é muito importante a gente estar conectado em todas as redes sociais, ok? Bem, bora começar a aula. Boa noite. Quem compartilhou? Quem não compartilhou, compartilha aí, porque é o meu pagamento, né? É o que a gente combina, que é o meu pagamento. Então, quem não compartilhou, compartilha. Pra quem quer salário? Pros cuidadores de idosos, com curso ou sem curso. Pros cuidadores familiares. Pras pessoas que estão, de repente, sem profissão, né? Pras pessoas que, de repente, vê sentido, né? Nessa profissão. Acha que, de repente, pode ter jeito. Então, chama ela pra vir pra cá. Eu vou convidar vocês agora pra gente fazer, literalmente, uma viagem. Viajar pra onde, Erlaine? Viajar pra dentro do meu curso. Eu quero mostrar pra vocês, que vocês, cada um de vocês... Muitas pessoas me perguntam, como é o curso? Aqui vocês vão ver um pouquinho dele, né? E aí, na segunda-feira, eu vou explicar um montão dele. Mas vocês vão poder entender a importância de cada pilar desse. Então, a gente vai fazer uma viagem agora, passando por vários módulos, onde você vai entender a importância da sua profissão. Todos os dias, tenha certeza que você tem valor. E se alguém, em algum momento, disser que a sua profissão não tem valor, você diga sim, desse jeito. Eu espero, do fundo do meu coração, que amanhã você não precise de cuidados, quando você estiver na terceira idade. É só isso. Tá? Vambora? Apertem os cintos. Vamos embora, passageiros. Chegou a hora de vocês realizarem uma viagem comigo. E eu tenho certeza que vocês vão entender o que é um cuidador profissional, um cuidador de sucesso. No dia a dia de vocês, o cuidador de idosos, ele deve ser humanizado. O cuidador de idosos, ele deve olhar o paciente de Alzheimer muito além da sua imagem. Muito além do que ele vê. Ele deve entender que aquele paciente, ele não queria estar daquela forma. Ele queria sim. Estar igual ele era antes. Com seus costumes, com seus gostos. Fazendo as suas coisas de sempre. Amando quem ele sempre amou. Vendo seus netos crescer. Vendo seus filhos evoluir. Mas não pode ser assim. A gente tem que entender que aquele idoso com Alzheimer, muitas vezes ele é agressivo, muitas vezes ele tem temperamentos rudes, mas não é por ele. É pela doença. E aí, você sendo um cuidador de idosos humanizado, você consegue entender o que está acontecendo. Você olha pra ele e você enxerga à frente dele a doença. Você coloca à frente dele a empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. E o primeiro pilar que a gente vai ver é esse aqui, ó. O novo olhar sobre o idoso. Como que é esse novo olhar? O que a gente tem desse primeiro olhar sobre o idoso? A gente vai ver os direitos desse idoso. E a gente vai ver também os direitos do cuidador, tá? A gente vai entender toda a doença de Alzheimer. E todas as outras doenças também que acometem aos idosos. A gente vai tentar estimular esse idoso diariamente. E vai oferecer também uma rotina pra ele. Pra que isso, Erlaine? Pra gente estimular ele dia e noite. Pra gente poder fazer com que essa bendita doença que vem e infelizmente destrói o cognitivo do paciente, ela retarde. E que ele consiga ainda interagir e ter uma relação com a família por um tempo maior. E pra que a gente vai tentar fazer isso tudo, Erlaine? Bora seguir na caminhada, gente. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter mais segurança pra cuidar do paciente. E aí, isso é reverso. A gente tem segurança pra cuidar dele, mas ele também tem segurança pra cuidar mais segurança com a gente. Por que que tem idoso que prefere um cuidador do que outro? Porque ele sente mais segurança naquele. Você vai ter empatia que é se colocar no lugar do outro. Trate o idoso da mesma forma que você gostaria que alguém te tratasse quando você estiver na terceira idade. É simples assim. Esse idoso vai ter confiança em você. Você vai falar com ele, seu fulano agora, segura em mim, levanta. E ele vai levantar porque ele confia em você. Você vai ter credibilidade, tanto com o idoso que você tá assistindo, quanto com os familiares, porque eles vão perceber a diferença. Elayne, mas eu já trabalho na casa daquele idoso há 10 anos. Começa a mudar. Eu tenho certeza que eles vão perceber a mudança. E a qualidade de vida. Esse idoso vai ter mais qualidade de vida. E mais quem vai ter qualidade de vida, Elayne? Você. Porque se você consegue atender bem esse idoso, gente, o que que acontece? Se você atende bem o idoso, automaticamente, ele vai ter mais qualidade de vida. Se esse idoso tem mais qualidade de vida, ele vai conseguir andar por mais tempo. Ele vai conseguir levantar o bumbum pra você trocar a fralda dele. Você vai dar a mãozinha pra ele, ele vai levantar. Agora, se acontece de você, no dia a dia, deixar ele lá deitado e ele não faz nada, nenhum movimento, ele vai enrijecendo e ele vai falecer em posição fetal. Imagina você tirar uma pessoa que tá toda enrijecida pra tomar banho. Imagina a sua coluna como cuidador familiar ou cuidador profissional. Imagina você, no dia a dia, pra poder trocar a fralda dessa pessoa. É dificílimo. Você tem que esticar mesmo a perna. É super complicado. Muitas das vezes tem que fazer em duas pessoas, porque é difícil. Ou seja, a qualidade de vida vai pra quem? Vai pros dois. Tanto pro idoso, quanto pro cuidador. Pra quem tá cuidando, pra quem tá zelando por aquele idoso, por aquele ente querido. Ou seja, quando vocês estão cuidando desse idoso de forma melhor, você também tá cuidando de você. Ok? Vamos continuar a viagem. Agora a gente vai falar das técnicas de humanização. Nessas técnicas de humanização, é o meu xodózinho. Porque eu tenho a certeza, e aqui tá o pilar do meu curso, que se você realizar um tratamento humanizado, personalizado, onde o seu fulano não é um número, ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem seus costumes, os seus gostos, que você pode fazer, sim, uma vez por semana, de repente, um pão com mortadela, porque ele adorava a vida inteira. E por que você não vai dar pra ele agora, com 90 anos, ele adora? Não pode dar todo dia, mas uma vezinha por semana pode. Conversa com o médico. Que você pode pegar esse paciente e colocar uma música que ele gosta, que você pode levar ele pra poder passear onde ele gosta, que você pode agradar esse paciente. Olhar pra ele e pensar, como eu posso transformar a vida desse idoso que eu tô assistindo? E aí, quais teremos? O que a gente vai ter dentro dessa metodologia? A gente vai ter a relação do cuidador e do idoso. Nessa relação tem que ser o quê? Humanizada. Essa relação deve ter respeito, deve ter ética. Essa relação deve ter amizade nela, né? Se não houver empatia, gente, quando você estiver atendendo aquele idoso, não adianta, não vai. Sabe aquela história que, assim, o santo não bate? Se o santo não bater, filhinho, pede as contas, porque não vai rolar. Tem que bater o santo. A sua relação com o familiar também tem que ser boa. Às vezes tem familiares que são difíceis, mas tenta entender também. Aquele familiar não queria estar passando por aquela situação. É muito difícil pra ele também ver o ente querido dele daquela forma. E ele também, muitas vezes, não sabe o que fazer. Então, a gente tem que tentar entender a dor do outro. Tentar entender o que ele tá sentindo, né? A importância da humanização diariamente. Às vezes, você tá com algum problema, mas você não pode passar isso pro idoso que você tá assistindo. O cuidador familiar, você que cuida de alguém, a sua sobrecarga é muito maior, porque você não tem descanso. Você tá ali dia e noite pra cuidar. Então, você tem que ter um olhar atento pra você também. Porque você também tem que ter o seu momento. E aí, eu não sei se, de repente, vem um outro irmão pra ficar, se pagam um outro cuidador, se pagam você, porque você tá com a sua vida paralisada também. Mas o que não pode é você ficar sem cuidado, né? E sempre, sempre, sempre tem um olhar empático sobre o idoso, sobre a doença, né? Tentar entender o que tá acontecendo. E pra que isso tudo, Erlaine? Bora pra viagem. Pra você ser diferenciado no mercado de trabalho. Acorda, cuidador. Se você fizer um trabalho diferente, se você for um cuidador zeloso, um cuidador que faz um algo a mais, você vai ser diferenciado. As pessoas vão desejar o seu trabalho. O seu trabalho vai ser único. Você vai ter a certeza de que as pessoas vão estar te valorizando. Você vai ter a segurança de que você sempre vai estar empregado, porque se acontecer de você sair daquela casa, aqueles familiares vão querer arrumar um emprego pra você em outro lugar, porque sabem que você é bom. E com isso tudo, você vai dar muita segurança pro assistido. Essa semana mesmo, eu recebi uma mensagem de um familiar de idoso, né? E ele falou comigo assim, Erlaine, o familiar tinha falecido, né? E ele falou comigo assim, eu tenho uma cuidadora maravilhosa. Será que eu posso deixar o nome dela com você? E quando alguém te pedir uma indicação, você indica ela? Eu falei, claro. Quando você faz um bom trabalho, o familiar não quer te dispensar. Mas tem que dispensar, porque não tem por que ficar com você. Só que, o que acontece? Ele quer te colocar em outro emprego. E ele vai fazer por onde pra poder te ajudar nisso. Se ele não tiver como te ajudar, ele vai te dar o quê? A bendita carta de referência. A carta de referência tem grande peso. E você deve pedir, em todo emprego que você passar, pede uma carta de referência. Porque isso tem peso. Seu fulano, no próximo trabalho, eu posso te deixar com o seu telefone? Que aí qualquer coisa te liga? E aí você vai falar, pode? Pode sim. Que qualquer coisa eu falo sobre você. E isso tem um peso muito grande. Porque, gente, você vai pra dentro da casa da pessoa. Você vai almoçar, você vai jantar, você vai cuidar daquele idoso, de alguém que ela ama muito. Então, é necessário ter referência. Entendem isso? Então, é importante vocês pensarem sobre isso. Sobre essa referência que é importante ter também. Ok? Vamos continuar a viagem? Bora, então, hein? Agora a gente vai falar dos conhecimentos técnicos e fisiológicos. Opa! O que é isso, Erlaine? É o que eu tava falando pra vocês. O cara que conserta a geladeira, ele entende tudo da geladeira. O cara que mexe em ar-condicionado, que instala um ar-condicionado, ele sabe tudo do ar-condicionado. O médico sabe tudo sobre a cirurgia. E você tem que saber tudo sobre o paciente que você tá assistindo. Então, você também, meu querido, você tem que saber o quê? Você tem que saber a anatomia, a fisiologia, sobre as doenças que o idoso tem. Aqui eu coloquei a doença de Alzheimer, mas você tem que saber todas do idoso. Não é só de Alzheimer, tá? O paciente pode ter Alzheimer, mas pode ter pressão alta, pode ter diabetes, pode estar com o pé inchado. Ou, de repente, naquele dia, você reparou que a perna ficou vermelha do nada, pode estar com uma trombose. Ou seja, são muitas doenças que você tem que saber. E você, muitas vezes, vai estar salvando aquele paciente. Porque você vai olhar e vai fazer diagnóstico. Sabe por quê? Porque você vai olhar e vai falar, hum, isso tá estranho. E você vai levar esse paciente pro médico e vai agir de forma preventiva, né? Você tem que saber sobre o sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Vocês sabem que a gente já falou sobre isso. O sistema nervoso vai falar sobre o quê? Vai falar principalmente sobre o cérebro, né? Pra você entender o cérebro daquele idoso. Vamos falar sobre a equipe multidisciplinar, que a gente já acabou de falar, da Andréia, enfermeira, eu, fisioterapeuta, fonodiólogo, psicólogo, médico, você, cuidador, todos juntos trabalhando por aquele idoso. Pra que isso, Erlaine? Pra você ter reconhecimento como profissional da área da saúde. Como que você vai ser um profissional da saúde se você não sabe nem onde fica uma matela? Como que você vai ser um profissional da saúde se você não entende nada do corpo humano? Como que você vai ser um profissional da saúde se você não tem habilidade nenhuma pra lidar com a urgência? Se o paciente cai, você sai correndo, gritando, pelo amor de Deus, me ajuda aqui! Ou seja, você não sabe o que fazer. Você não tem segurança pra poder trabalhar com aquele paciente. E aí, se você tem conhecimento, a segurança acontece. Os conhecimentos, eles são importantes pra que você, literalmente, ganhe credibilidade com quem você assiste. Existem também as técnicas financeiras. Que técnicas financeiras são essas? E aí, aqui vai ser mais pro cuidador profissional, né? Só que, eu já tive muito cuidador familiar que depois, né, que se despediu do seu ente querido passou a ser cuidador. Descobriu ali uma profissão e passou a ser. E quando você tem as técnicas financeiras, o que que acontece, gente? O que que tem cuidador que ganha pouco e cuidador que ganha muito? Porque ele aprende sobre finanças. Ele aprende a ser um especialista em uma área, né? Eu já comentei isso com vocês. Seja especialista em Alzheimer, especialista em doenças neurológicas, especialista em doenças ortopédicas. Você pode ser um personal style. O que que é isso? Quando você se preocupa em tentar ajudar aquele idoso no dia a dia pra poder fazer com que ele também se preocupe com a sua vestimenta, se preocupe com o seu bem-estar. Os seus conhecimentos vão potencializar a sua saúde financeira. O que que vai te causar isso, Erlane? Independência financeira, né? Tranquilidade. Vai te deixar mais próspero. Você vai realizar seus sonhos, os seus desejos. vai te trazer uma aparência melhor. Por que uma aparência melhor, Erlane? Porque você vai estar se preocupando com o seu posicionamento de imagem. Você vai estar se preocupando de ir trabalhar com uniforme, com uma roupa correta, de sapato. Enfim, você vai estar se preocupando com a sua imagem. A primeira impressão é a que fica, gente. Você vai estar fazendo uma carreira sólida. Não vai estar fazendo uma carreira de corre-corre, de, ah, vamos improvisar isso aqui. Não. É uma carreira de referência. É isso que eu desejo pra vocês. Eu desejo que vocês realmente prosperem e muitos cuidadores que já fizeram um curso comigo montaram cooperativas. Uma cuidadora falou comigo assim, Erlane, eu sou cuidadora e mais duas irmãs minhas. Uma era enfermeira, eu acho. E aí eu falei, monta uma cooperativa. Essas são três. Então, você pode sim montar uma cooperativa. Gente, essa é a profissão do futuro. Quantos idosos estão aí? E a cada dia, cada ano que se passar, vamos ter mais idosos. Então, quando você entender todos os processos, você pode montar sim uma cooperativa. Eu dou palestras em algumas cooperativas só pra cuidadores. de cuidadores que já fizeram o curso comigo. Então, vocês podem pensar nisso também. Amanhã, vocês podem montar uma cooperativa. Isso varia de quê? Eita, que batom! Dos seus sonhos. O que que você sonha? Até onde você quer ir? O que que você almeja? Qual é o seu objetivo de vida? E aí, quando eu falo com vocês, gente, faz um print, posta na rede social. Isso não é à toa. Muitos cuidadores já conseguiram emprego somente com essa técnica. A Paula tá falando aqui. Paula Cavalho. Já se foi o tempo que o cuidador precisava só saber dar banho e dar alimento. Ser cuidador requer muita habilidade e conhecimentos específicos. Sem dúvidas nenhuma, Paula. É exatamente isso. Se você hoje não procurar ser o melhor, você vai ser aquele... Porque sempre tem lugar pro ruim, gente. Sempre tem. Tem restaurante bom e restaurante ruim. Tem médico bom e médico ruim. Tem fisioterapeuta bom e fisioterapeuta ruim. É assim a vida. Só que aí, o fisioterapeuta bom vai cobrar mais e o ruim vai cobrar menos. O cuidador bom vai cobrar mais e o ruim vai cobrar menos. É sobre preço e valor. A gente vai falar isso na segunda-feira. Qual é seu valor? Eu não tenho preço. Eu tenho valor. Pensem sobre isso. Vamos continuar nossa viagem? Continuando. Falamos sobre as técnicas e aí eu tava falando com vocês. O marketing também é muito importante nessas técnicas aqui. e é importante vocês saberem sobre isso. E nas técnicas do autocuidado. Opa, meu outro xodózinho. Quando eu falo de autocuidado, significa o quê? Você cuidando de você mesmo. E quais habilidades nós teremos em relação a isso, Erlaine? A gente tem que se preocupar. Você, tá? Você, cuidador. Vocês precisam de cuidar de vocês. O número de pessoas que entram em depressão ou tem a síndrome do cuidador porque não cuidam delas é enorme. Então, você tem que ter o seu autocuidado. Você tem que parar pra cuidar do seu psicológico, do seu físico. Fazer check-up. Fazer algo que você gosta. Que seja ficar com as pernas pra cima. Não tem problema. É o que você gosta. Fazer exercício físico. Cuidar de você. Ir no salão e ficar linda. Se maquiar. Gente, o BB Cream, que é aquele... Como diz meu marido, aquele reboco que você passa na cara custa 30 reais, gente. A gente fica com outra aparência. Sem contar que a gente previne câncer de pele. Eu tô com ele aqui, ó. Olha como é que melhora a cara da gente. Ou seja, você passa aquilo, já dá outra aparência no seu rosto. Um pozinho, ó. Precisa de muita coisa, não. E aí você se sente muito melhor. Ah, você tá super maquiada? Não, você tá protegendo o seu rosto contra o câncer. Você tá se ajudando contra a melasma, aquelas manchas que dão no rosto. E você tá cuidando da sua aparência. E a gente... Você quer que eu falo? É muito engraçado isso. Vamos ver quem vai se solidarizar... Solidarizar... Ah, sei lá como é que fala. Quem vai se identificar comigo. Quando eu era novinha, novinha lá, uns 15 anos, 16, eu não ia na rua sem estar linda. Eu ia na padaria de salto, com o cabelo arrumado, que eu tinha que estar linda. E aí o tempo foi passando, eu casei, tive filho... Correria... Trabalhando muito, não sei o que, não sei o que. A gente vai se desleixando. A gente vai deixando de cuidar da gente. E aí quando a gente vê, a gente se olha no espelho e fala assim... Eu acabei. E aí a gente fica com a autoestima lá debaixo do pé. E a gente fala... Meu Deus do céu. E isso é muito ruim pra gente. Porque tanto você homem, quanto você mulher, que estão aqui nesse momento, é o seu corpo, é onde habita o seu espírito. E você tem que cuidar de você. Eu tô falando pra você, mas eu tô falando pra mim também, tá? Porque isso aconteceu comigo. Principalmente no momento que eu mudei, eu fiquei psicologicamente muito instável, né? Enfim, cabeça da gente. Lembra daquela mensagem? O que a sua cabeça pensa, o seu corpo faz. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Então eu vou voltar pra aula, porque o Herma tá aqui, ó. E aí, você tem que pensar o quê? Vamos voltar. No seu psicológico, no seu físico, nos seus direitos. Quantos são os cuidadores que abrem mão dos seus direitos? E você tem direito, e você não deve abrir mão deles. Porque amanhã você vai estar velhinha, e vai ser difícil pra você. E você tem que ter direito à sua aposentadoria. Se amanhã acontece alguma coisa, você cai, machuca, você tem direito ao benefício. É muito importante você como cuidador ter ética, né? Ser íntegro. Eu falo que isso não tem negociação, né? Porque quando a gente começa a se corromper, a mente da gente mesmo faz com que a gente se sabote, a gente começa a ficar doente. Então a gente deve ter cuidado com isso. Honestidade, né? Não tem preço. E a nossa relação com as pessoas, né? Se preocupar em ter relação com quem a gente ama, encontrar com as pessoas. Pra que isso, Erlane? Pro amor próprio, gente. Pra nossa autoestima, pro nosso empoderamento, pro nosso respeito próprio com a gente. Pra você falar, eu sou a melhor cuidador de idosos do bairro, da região. Eu sou... Não pode xingar. Eu sou muito boa. Eu sou muito competente. Pra que as pessoas respeitem você pelo que você é. Usa sua rede social pra isso. Olha lá a minha rede social. Quase não tem coisa da minha vida. Porque eu uso ela pra poder fazer com que as pessoas respeitem o meu trabalho. Veja na rede social o que eu faço. Pra você ter saúde. Pra você ter segurança. Porque quando você consegue cuidar disso tudo, você tem segurança. Pra você ter seus direitos preservados. Podem ter certeza, gente, que um dos motivos, dos maiores motivos, né? Pra depressão é quando a pessoa deixa de pensar nela. E... Há um tempo atrás, né? Eu acho que foi no último webinário, eu coloquei isso, né? A aeromoça, quando você vai viajar, ela te ensina como que você usa aquele aparelho, né? Se houver um problema lá no avião. Então, primeiro você tem que colocar o oxigênio em você. Pra depois você colocar no outro. Senão, vocês dois morrem. Então, sempre você tem que primeiro cuidar de você pra depois você cuidar do outro. Então, pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Então, não adianta você cuidar de todo mundo e não cuidar de você. E depois, quem vai ficar doente? Você. E eu sempre falo uma coisa. Se você não tirar tempo pra cuidar da sua saúde, depois você vai ter que se virar e ter tempo pra cuidar da doença. Então, é melhor cuidar da saúde. Não, deixa eu colocar grande. Pra gente terminar as aulas práticas. O que a gente vê nessa aula prática, Erlaine? Um bom cuidador de idosos, ele deve saber fazer a frição da pressão arterial. Eu sei, Erlaine, no aparelho analógico. No aparelho digital, não vale. Só vale no aparelho analógico. O aparelho analógico digital não é preciso. Você deve saber ver os sinais vitais. Você deve saber fazer a higiene do paciente. Tanto a higiene bucal, quanto a corporal desse paciente. Você deve saber ver a glicemia desse paciente. Deve saber realizar os primeiros socorros, caso aconteça alguma urgência. Você deve saber realizar a mudança de decúbito. Os exercícios pra poder ativar ele no dia a dia. Tanto os exercícios pra memória, quanto os exercícios físicos, né? Você deve saber fazer a transferência pra poder prevenir a sua coluna também. Deve saber fazer drenagem, fazer massagem no paciente. A massagem de conforto, de uma forma geral, é um dos maiores facilitadores pra aproximar o paciente de você. Então, você tem que saber fazer. E pra que é isso, Erlaine? Pra dar segurança, credibilidade. Pra que na urgência você saiba como reagir, como agir. Pra que você seja respeitado como profissional de verdade, da área da saúde. Pra que as pessoas olhem pra você e falem assim. Não! Pode deixar por conta da Jeane Pereira, da Valdirene, da Rose, da Andriele, da Andriele Silva, da Rosângela, da Sônia, da Cleodimar, da Maria João. Ela dá conta. Ela sabe o que fazer. Não, não precisa de chamar o seu José da farmácia pra viver a pressão dela, não. A cuidadora nova, ela sabe fazer aferição de pressão. Pode ficar tranquila. É isso. Essas coisas vocês podem fazer. Vocês estão... Tem a permissão pra fazer isso. Então, vocês devem fazer. Ok? E... Eu quero falar pra cada um de vocês que estão aqui nesse momento, que se você, cuidador de idosos, conseguir ter segurança pra ser... Pra ter um novo olhar por esse idoso, realizar as técnicas de humanização, ter os conhecimentos técnicos fisiológicos, de anatomia e fisiologia, conhecer as doenças do idoso, as que mais acontecem, né? Saber como ajudar esse idoso nas urgências. Saber as técnicas financeiras, que vai te fazer ganhar mais. Saber as técnicas de cuidados. E essas técnicas do autocuidado vai fazer com que você tenha saúde pra cuidar de um, de dois, de dez pacientes. E cuidar de você mesma. E saber as aulas práticas. O que é que vai acontecer com isso tudo? Você vai ser, sim, um cuidador de idosos humanizado. Você vai ser, sim, um cuidador de idosos valorizado e reconhecido como profissional da área da saúde. É isso o que eu desejo pra vocês. Que vocês sejam cuidadores de idosos valorizados e reconhecidos como profissionais da área da saúde. Quem faz o meu curso de cuidador, eu deixo muito enfatizado isso pras pessoas. Que elas podem o que elas quiserem. Só depende de cada uma delas. Então, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham entrado nesse universo e entendido como que é importante a sua função. Como que é importante você saber isso tudo e muito mais pra você cuidar com eficiência do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia. Pra você cuidar do seu paciente, de quem você está assistindo naquele momento. Gente, foi o que a Paula falou. Acabou essa história de amadorismo. Agora é profissionalismo. Ou você faz da forma correta ou já era. Ou você vai ficar lá com aquele empreguinho mais ou menos. né? Então, pensem sobre isso, sabe? Boa noite, meus cuidadores de idosos. Um super beijo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Gratidão a cada um de vocês que me deram o tempo de vocês, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.